Deborô, conta uma piadinha que hoje é sexta-feira, eu quero ir embora assim. Não é piada. Rindo, rindo. Não é piada, aconteceu comigo mesmo. Vai. Ontem eu saí daqui, contando o Marquinho, eu fui comer. Aí eu cheguei na lanchonete, falei assim, ô moça, eu queria um pastel, esse pastel, esse pastel é de hoje? A moça falou, não, é de ontem. Falei, e esse kibe, é de hoje? A moça falou, não, esse kibe é de ontem. Tá. Falei, e esse enroladinho, né, eu já tava nervosa. Sim. É de hoje? Ela, não, é de ontem. Falei, como que eu faço pra comer alguma coisa de hoje? Ah, e volta amanhã. Ninguém riu, né? Tá boa. Olha lá, o Marcelo faz cara de puxada, ele fala que tá puxada. Dez, dez, muito boa.